Em S.O.S. Sexy e Outros Segredos Um tanto indiscreta Você fica melhor sorrindo Você gosta de mulheres? Um amor de verdade não se pode esquecer Não posso acreditar que se casou Como você pode? S.O.S. Sexy e Outros Segredos Neste sábado às 10 da noite Somente em T.L.N. Todas suas emoções T.L.N. Todas suas emoções